Boa noite a todos, eu sou o Guilherme Kublinski, vamos para a sétima e última aula do curso de representação criativa de projetos 3D. Nessa aula ele vai posicionar a câmera nesse ambiente do quarto, colocar então planos de corte e apresentar esse projeto usando o Canva. Vamos lá? Aqui no SketchUp temos o nosso ambiente, coloquei um componente, você pode colocar mais outros componentes para esse ambiente. Vamos lembrar que eu coloquei um forro e esse forro eu escondi para tornar ele visível. Veja só, eu posso trabalhar aqui do ladinho com o display, que é esse óculos, não é? No display temos a opção de mostrar os objetos escondidos. Temos aqui, quando eu clico, como se fosse um fantasminha, não é? Está tudo meio escondido. Botão direito do mouse você pode dar o Unhide, tornar ele visível. Pronto, temos lá. Vejam que eu tenho a porta aberta e a porta fechada. Para a gente trabalhar com os ambientes, com a apresentação do ambiente interno, você pode esconder a porta aberta e deixar ela fechada apenas. Vou dar um Hiding. Veja que ela fica assim, desse jeito. Você pode tirar o Hiding Objects. Para apresentar esse ambiente, eu posso criar uma laje, de maneira bem rápida, um forro aqui também nessa área. Vou cruzir a linha. Com a linha, de um ponto, outro ponto, e vou cercando o nosso ambiente. Pronto, produziu um forro. Para que você possa entrar nesse espaço, você pode utilizar um estilo. Perceba que do ladinho, lá do direito, temos os Styles, não é? Nos Styles, dentro de Default Styles, você tem este Y-Frame. O Y-Frame vira tudo em linhas, não temos mais superfícies, então fica muito fácil de entrar no ambiente. Mas não é só isso. Vamos configurar um ângulo de visão. Esse ângulo de visão vai simular uma pessoa, uma pessoa olhando para esse ambiente. Você tem inicialmente 35 graus. Olha que na lateral você tem mais opções. Temos aqui Views. Quem viu? Vejam essa flechinha. E ela expande, não é? E traz outras opções. E o ângulo era 35 graus mesmo. Como eu falei para vocês. Eu vou colocar 65. Digito o valor 65 graus. Pronto. Já estamos com o ângulo de visão mais amplo. Como se fosse de uma pessoa. E se você simplesmente orbita, você já está posicionando a câmera, não é verdade? Você pode procurar aqui do ladinho. Temos aqui esses pés, não é? Esses dois pezinhos. Procurem. Clicando uma vez ali. Você tem a posição de câmera e o olhar. Esses dois são bem úteis para esse estudo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou produzir uma linha guia. Vou pegar a trena. Acionei a trena. E vou produzir uma linha guia de um ponto até aqui mais ou menos. Digamos que... Vou chegar até esse ponto. Digamos que essa linha guia é uma referência para onde estará a posição da câmera. O tripé da câmera ou uma pessoa. Coloquei essa linha guia. Percebeu onde ela ficou? Vou aqui então onde estão os pés. Procuro posição de câmera. E dou um clique. Bem nessa online. Percebeu? Nesse quadradinho. Dou um clique. E a câmera vai para lá. Você não pode usar o scroll. Tome cuidado. Quando você posiciona essa câmera. A altura do olhar vai ser posicionada. Você vai ver no canto inferior direito. Uma altura. Você pode até modificar ela antes de posicionar. Vai aparecer um olhinho. E você vai clicar com o botão esquerdo do mouse. Para um lado. Para o outro. Você clica. Segura e arrasta. Para conseguir posicionar a câmera. Vamos ver? Percebam que apareceu o olhinho. Eu clico. Segura e arrasta. Eu vou para um lado. Para o outro. Eu não posso usar o scroll. Se você usa o scroll. Você sai da posição. E você vai ter que fazer isso de novo. Uma dica. Na hora de posicionar essa câmera. Veja que quando você clica. No rapazinho. Posição de câmera. Lá embaixo. No canto inferior direito. Aparece a altura do olhar. Está aparecendo 1,67m. Não é? Eu vou editar uma altura. Por exemplo. De 1,50m. 1,5m. Pronto. Essa vai ser a altura. Quando eu clico. Bem nessa online. Dei um clique. Veja que vai a câmera naquela posição de altura 1,50m. Vai aparecer o olhinho. Como está aparecendo para mim. Você clica e segura e arrasta com o botão esquerdo. Não é? E posiciona a câmera. Posicionei a câmera. E outro detalhe importante. Percebam que eu estou olhando um pouco para baixo. Olha só. Essas linhas. Estão ficando. Apontado. Apontadas. Para um terceiro ponto de fuga. Para um enquadramento. De ambiente interno. É interessante que você use os dois pontos de perspectiva. Olha só. Vou dar um clique em dois pontos de perspectiva aqui do lado. Que está em views. Não é? Perceberam esse ajuste? Agora sim. Está tudo bem legal. Eu posso. Eu vou reduzir esse menu daqui a pouquinho. Para você conseguir perceber o enquadramento da cena total. Mas antes disso. Vamos mudar o estilo. O estilo convencional. Temos o Simple Style. Que traz um céu azul ali e tudo mais. Não é? Ou outros estilos. Você também tem aqui. Esse Urbano. E o 3D Print. Chega até um resultado muito parecido. Não é? Aí você pode escolher um estilo. Vou pegar o Simple Style. Feito isso. Eu posso gravar a cena. Mas antes de gravar a cena. Que é salvar essa posição da foto. Eu vou clicar nessa flechinha. Para reduzir. Perceba o logo do SketchUp. Ele vai aparecer depois na tua imagem. Então se você quiser. Se prevenir. Você pode, é claro. Deixar a tua imagem um pouco mais para cima. Veja que se você clica no olhinho. Agora e tenta olhar. Para lá e para cá. Você acaba saindo do ponto. Dos dois pontos de fuga. Então tome cuidado também com isso. Vamos fazer de novo o movimento. Olha lá. Vou posicionar. Cliquei. Vou com o olhinho. Visualizo. Nosso ambiente. Não é? Vou deixar então. Esse SketchUp um pouco mais para cima. Para depois recortar. O logo do Sketch. Para ficar só o nosso ambiente. Então se você quiser tomar cuidado. Olha só. Deixei um pouco mais para cima. Para depois conseguir recortar. Vou. Lá na área. De Views. Olha lá. Views. Vou acionar os dois pontos de fuga. Acionou. Vou reduzir. Dá um Close. No painel. Na flechinha. E com o mouse. Vou posicionando. Você pode utilizar o Scroll. Se você utiliza muito o Scroll. Começa a deformar demais o ambiente. Olha só. O Scroll para frente e para trás. Quando você está em dois pontos de fuga. Você pode utilizar o Scroll. Mas use com calma. Com cautela. Está ótimo. Posicionei. Depois a gente pode recortar a área que nos interessa. Então não tem problema. Deixar um pouco a mais. As linhas guias que ficaram. Você pode deletar. Se você quiser. Se eu não me engano. Deve estar em Display isso. Olha lá. Guides. Você pode reduzir. Tirar a visualização das linhas guias. Pode ser uma boa. E outra dica importante. Na hora de apresentar um projeto. Eu peço para que vocês desabilitem Axis. Quando você desabilita Axis. Não vai aparecer mais os eixos. X, Y, Z. Que antes apareciam lá para a gente. Lá fora. Agora não interfere. Mas depois vai interferir nos planos de corte. Feito isso. É só adicionar a cena. Percebeu o enquadramento? Vou lá então. Para adicionar uma cena. Temos aqui. Views. Este mais. É o adicionar a cena. Clicando no mais. Eu vou salvar como um novo estilo. Se você fez alguma alteração. Como tirar as linhas guias. Deixar de observar as linhas guias. É uma alteração. Então ele vai pedir para salvar o estilo. E também quando você tirou o Axis. Dá um OK. Salvou essa nova cena. Vamos esperar um pouquinho. Salvou a cena. E a próxima cena é a dos planos de corte. Para isso então. Eu posso orbitar. Sair dessa posição. Percebam aqui do lado. Em views. Você também tem. A possibilidade de trabalhar com. A posição paralela. A perspectiva. Foi. É a primeira habilitada. A perspectiva. No segundo momento. Você também tem. O tipo de câmera paralela. Vamos colocar então. Plano de corte. Para posicionar o plano de corte. Percebam aqui no canto. Esquerdo. Você tem lá. A trena. Não é? E temos outras opções. Um deles é o plano de corte. Section Plane. Clicou em Section Plane. Para que esse plano de corte. Fique na cor azul. Você pode dar um clique aqui em cima. Ou. Travar o eixo azul. Clicando na setinha. Na setinha do teclado. Na setinha para cima. Clica na setinha para cima. Percebeu que só fica azul? Eu vou dar um clique. Bem aqui. Quase no meio. Um pouquinho nessa parte. Bem no quadradinho. Nessa parte da parede. Dou um clique. Percebeu como ficou a altura? Ficou bem legal? Você também pode mover se você quiser. Você pode selecionar. Acionar o mover. Dar um clique. Para cima ou para baixo. Você pode também deletar a referência humana que está aqui. Dou um delete. Ficou só o nosso ambiente. Para que esse fundo não saia verde. Você pode alterar o estilo. Dica. Vai lá. Opa. Em styles. Está aqui do ladinho. Styles. Procura um estilo para apresentação. Seria legal usar aqui um shade com texturas. Perceba. Quando você acionou o shade com texturas. Sumiu o teu plano de corte. Só para deixar claro. Que você pode habilitar ou desabilitar o plano de corte. Aqui embaixo. Na parte então de display. Percebam lá. Section planes. Aparece. Desabilitou. Section cut. Está habilitado. Se você desabilita ele não vê o corte. Você pode posicionar um corte. Também pode posicionar um outro corte. Só que para esse corte. Eu quero deixar a porta. Aberta. Aberta. Mas a porta fechada. Eu quero que ela desapareça. Aqui temos a porta fechada. Mas não temos a aberta. Então cuidado. Veja que eu estou olhando aqui de ladinho. Selecionei essa porta fechada. E dou um hide. Para conseguir deixar visível. Aquela outra porta. Deixa eu dar um hide aqui nessa aqui também. Eu preciso então. Aqui é claro. Estamos na área do display. Não é? Colocar o hide em objects. Mostrei aquela que estava escondida. Selecionei ela. Botão direito do mouse. Unhide. E desabilito hide em objects. Perceberam? Se você quiser deletar essa linha guia. Também pode selecionar e deletar. Agora não vai ser mais útil. Tinha deixado ela lá. Porque poderia ser útil para posicionar a câmera. Estou olhando de cima. Lembra daqueles axes que eu falei para vocês? Isso aqui aparece na hora de gerar uma imagem. Então é importante que você desabilite. Desabilitei. Você pode gravar uma cena olhando de cima. Para isso então você tem a possibilidade. Aqui do lado você tem então views. Não é? Clicando em views. Veja que você tem essas casinhas. A vista top. Que é a vista superior. Está aqui. É a de cima. Cliquei nela. Estou vendo. Está tudo certo. Visualizando a vista superior. Eu posso gravar uma cena. Vou clicar aqui no mais. E adiciono. Ele vai perguntar. Sempre dá o save. Gravei essa cena. Agora eu vou para a próxima cena. Onde eu quero cortar. Nesta área. E olhar a câmera. Seria um corte. Longitudinal. Né? Esse corte longitudinal. Vai passar bem no meio da porta. Para isso. Eu tenho que deixar as portas fechadas. Essas portas abertas. Eu seleciono. Dou um hiding. Seleciono. Dou um hiding. E para tornar visível. Aquelas. Como fantasminha no caso. O hiding objects. Vou deixar então. A porta fechada. Visível. Seleciono ela. Unhiding. Seleciono essa fechada. Unhiding. Ótimo. Desabilito esse botão. Tudo certo. Posiciono agora. O plano de corte. Lá na treininha. Clico então. Para. Section plane. Vou deixar um plano de corte. Na cor verde. Você pode clicar. Se quiser. Bem nessa superfície. Já vai ficar na cor verde. Ou clicar na setinha esquerda. Do teclado. Dei um clique na setinha esquerda. Do teclado. Travou o eixo verde. Vou colocar aqui. Bem no meio da porta. Ó. Pegou lá a porta. Você pode. É claro. Mover. Selecionando. Esse plano de corte. Você pode mover. Para cá. Ou para lá. Vou deixar aqui mesmo. Legal. Para você alinhar essa vista. Você pode utilizar. Essas casinhas. Não é? Ou. Botão direito do mouse. O Align View. Alinhar a vista. Alinhei a vista. As portas estão fechadas. Tudo certinho. Você pode agora. Esconder esses planos de corte. Para esconder esses planos de corte. Olha esse botãozinho. O Section Planes. Desabilitei. Tudo certo. Posso agora. Gravar essa cena. Do jeito que está. Para gravar. Procura então. O menu Views. Estamos aqui no menu Views. Você tem a possibilidade de clicar no mais. Adicionar a próxima cena. Adicionou. É hora de gerar as imagens. Vamos lá então. Você tem três cenas. Para gerar a imagem. Lá naquela pauta. No canto superior direito. No canto superior esquerdo. Você tem aquela pauta. Clicando então agora em. Export. PNG. Você vai exportar essa imagem. Depois você recorta o SketchUp. É importante que você coloque uma qualidade. Nessa imagem. Percebeu que essa correntinha está aberta. Nessa corrente. Está aberta. Então se você alterar. Essa proporção. 19, 20. Que é uma. 1.920. Proporção em Full HD. Aqui você tem que colocar agora. 1.080. Então 10,80. Dá um Enter para confirmar. Pronto. Já está em um tamanho bom. Depois você vai recortar tudo isso. E esse fundo. Precisa ficar transparente. Então transparente background. E pode exportar o PNG. Exportando. O PNG continue. Ele exportou essa imagem. Até ficou aqui embaixo para mim. Agora eu vou lá em cima novamente. Na pauta. Export. PNG. Vejam que aqui do lado. Você também tem a possibilidade de achar as cenas. Eu estava naquela última cena. E já exportei. Não é? Mas você também tem essa possibilidade aqui. Vou pegar aqui por exemplo a cena 2. Mas não esqueçam. Logo aqui embaixo não tem essa opção do transparente background. Para isso aqui ficar transparente ao invés de branco. Então tem que ativar. Veja no cantinho aqui direito. Ativou. Só olhar um pouco mais aqui com calma. Ativou o transparente background. Você pode exportar para o PNG. Colocando as proporções. 19 e 20. Por 10 e 80. Feito isso. Podemos exportar. Exportando o PNG. Continue. E vamos agora para a última cena. Que é a cena da perspectiva. Vamos então lá em cima na pauta. Export PNG. Procura a cena. Que é a cena 1. Feito isso. Nesse caso. Você pode ativar ou não. O transparente background. Nesse caso. Temos um céu. Vou deixar. Então sem ativar o transparente background. Vou deixar o céu. Vou colocar aqui. O tamanho. 1920. Por 1080. Para finalizar. Só dar um export PNG. Percebeu que ela teve. Opa. Agora sim. 1920 por 1080. Ela teve sua posição. Depois você pode recortar. E deixar a sua área que te interessa. Vou dar um export PNG. E continue. Vamos agora abrir o site do Canva. Enquanto ele está exportando. Lembrando que você tem que se cadastrar no site. Ele pode. Ele. Ele facilmente. Vai ser aberto. Usando a conta do Google mesmo. Você pode se cadastrar de outro jeito. Se você quiser. Eu estou usando minha conta do Google. Abrindo a sua área. Você pode clicar em criar um design. Criar um design. Vamos colocar a proporção. E a proporção vai ser essa mesmo. 1920. Ah. Desculpa. É clicar em dimensão personalizada. Não é? 1920. Por 1080. Vamos criar o design. Pessoal. Cuidado agora na hora de colocar a imagem. Você vai clicar e segurar arrastar essa imagem. E vai deixar ela não como o tamanho total da folha. Você vai colocar ela num canto. Depois a gente vai começar a escalar ela em relação a folha. Outro cuidado é tratar essa imagem. Usar os filtros. Vamos lá? Vamos pegar aqui a primeira imagem. Aliás. A imagem da perspectiva mesmo. Que foi a última. Eu clico, seguro e arrasto. E jogo ela. Veja que eu vou jogar sempre aqui no cantinho. Veja que eu vou deixar ela com esse tamanho por enquanto. Vou ajustar as cores e depois eu enquadro ela no tamanho dessa folha. Vou clicar em ajustar. Tem a possibilidade de brilho, contraste, saturação. Só para que vocês percebam isso. Não. Você pode controlar contraste, brilho. Não é? É claro que eu vou dar um redefinir. Você pode utilizar um filtro. Clicando em filtro. Um filtro interessante. Que pode ser interessante que é o solar. Ele dá um aspecto mais quente para o ambiente. É claro que você pode trabalhar com outros. Deixar a intensidade mais forte do solar. Um pouco mais fraco. O original aqui era 50. Você escolhe o filtro e os ajustes. Não é? São interessantes. Agora chegou a hora de a gente enquadrar essa imagem. Veja que eu vou pegar pela diagonal. E vou arrastando ela. E vai passando um pouco do tamanho da folha. Não é? Vou deixar ela um pouco maior. E veja que eu vou esconder o SketchUp. Pode arrastar. Está ótimo. Fiz o meu enquadramento. Muito legal. Vou colocar mais uma folha. Veja que do lado você tem esse mais. Adicionar a nova página. Deixa eu deletar a imagem que está aqui. Então temos aqui. Eu adicionei a nova página. Vou colocar os outros cortes. Dessa vez vou colocar os dois. Numa mesma folha. Para recortar essa imagem. Você pode utilizar essa flechinha. Perceba aqui. Tudo bem? E agora essa última. Que no caso foi a primeira que a gente gerou. Opa. Não pegou. Agora pegou. Mesma ideia. Agora pela lateral. Não é? Eu consigo recortar essa imagem. Aqui em cima também. Consegui recortar. E aqui fiz uma composição. Vou pela diagonal. Ajustar o tamanho. Você pode até colocar uma posição aqui. Que fique mais interessante. Com a flechinha do teclado. Você também pode. Andar um pouco para o lado. Para o outro. Deixar um pouco menor aqui. Ficou legal. Até vou inverter o lado. Deixar aqui embaixo. Com a flechinha. Eu vou ajustando aqui. Para ficar melhor. Você pode colocar textos. Não é? Nessas áreas. E para colocar um texto. Aqui na lateral. Você tem alguns exemplos de texto. Tem adicionar um título. Subtítulo. Se você clicar em adicionar um título. Ele vem. Você pode mudar o tipo da fonte. Aqui em cima. Olha lá. Vários tipos de fontes. Vou pegar essa daqui. Eu vou colocar aqui. Corte. Você pode ajustar o tamanho. Dessa fonte. Aqui está com 90. O meu. Eu vou colocar aqui os 40. Posso deixar um pouco mais para cima. Também. Estou usando também as setinhas do teclado. Fica mais fácil. E agora eu vou copiar esse texto. Se eu seguro o Alt. Veja que ele já copia. Posso levar até aqui embaixo. E agora eu clico duas vezes. E vou escrever. Planta. Se você quer ajustar tudo ao mesmo tempo. Você pode selecionar. Veja que eu estou pegando aqui em cima. Clico. Seguro. E arrasto. Selecionei todas as imagens. E posso. Reescalar todos ao mesmo tempo. Então posso gerar uma imagem como esta. Com corte. Planta. E outra imagem como esta daqui. Para gerar essas imagens. Lá em cima você tem a opção de baixar. Você tem a opção do PNG. Ou JPEG. Se você quer mandar por e-mail. Ou outro formato. Que necessário. Um arquivo mais leve. Vou deixar aqui em JPEG. Vou baixar essas imagens. É só clicar em baixar. Tudo certo? Se você quer colocar cotas no teu desenho. Tome cuidado. Lá no Sketch. Só para a gente finalizar o nosso curso. Você tem essa possibilidade. Lá na cena 2. Por exemplo. Que é a do corte. Vejam. Esse detalhe. Das dimensões. Se eu aciono a dimensão. Eu venho bem com calma. Até achar uma extremidade. Outra extremidade. E trago. Veja que eu acabei pegando o rodapé. Esse é um cuidado importante na hora de colocar as cotas. Chega perto. Olha só. Perceberam? Esse ponto. Até esse outro ponto. 4 metros. Agora deu certo. Outra cota. Desse ponto. Até aqui. Também em 4 metros. 1 metro e 20. E para finalizar. Veja que você pode passar o mouse aqui para ter mais certeza. Na proporção. Você pode deixar aparecendo desse jeito as cotas. Ou fazer algumas alterações. Aqui na lateral você tem essas possibilidades. Procurar aqui. o Model Info. O Model Info. E Model Info. Temos aqui o texto. O Tzinho do texto. O tipo das cotas. Tem a possibilidade. O tamanho do texto também. Se você faz alguma alteração, por exemplo, para a bolinha. Você tem que clicar em Update Dimension. Ah, faltou selecionar. Isso. Olha lá. Clicar no Update Dimension para que todas fiquem bolinhas. Não é? Feito isso, a gente pode gerar essa imagem. Eu vou lá na pauta. Export. PNG. Coloca então para a gente finalizar. 19, 20, 1080. Transparente Background. E dou um export. Vou adicionar mais uma folha com as medidas, não é? Para colocar as medidas. Temos aqui o maisinho. Adiciono uma nova folha. E jogo. Faço enquadramentos. Lembrando que essa imagem não vai possuir escala. Apenas uma representação com as medidas, não é? Pronto. Foi interessante. Deu certinho. E você pode exportar, se você quiser, somente essa imagem. Na hora de baixar. Veja que está aparecendo todas as páginas. Eu vou escolher somente a página 3. E para o próximo dar um pronto. Vou colocar o JPEG. E vou baixar. Vamos ver como ficou. Vou deixar mais um quadrado aqui para a gente. Deu certo, né? A imagem tem uma qualidade legal. É isso aí. Muito obrigado. Para assistir esses vídeos. E tenham cautela na hora de utilizar o SketchUp Free. Saibam que, no final das contas, que esse programa é online. Então, ele pesa um pouco quando você coloca muitos objetos. Use, então, para projetos mais leves. E tenham também o cuidado na hora de utilizar o Canva. Saibam aproveitar bem esses recursos. E posicionar muito bem as cenas no Sketch. Para que, dentro do Canva, você consiga fazer uma apresentação com uma boa perspectiva. Com um bom corte. E utilizando, também, textos e enquadramentos da folha dentro do Canva. Obrigado.